Oi, tudo bem com você? Eu sou a Patrícia Pirota e seja bem-vinda ao canal Ainda Menina Má. Nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas impressões de leitura de um livro que eu li já faz nove meses, que já era pra ter falado dele há muito tempo, que é Um Dia, do David Nichols. Eu li esse livro no dia 29 de dezembro de 2012, literalmente no dia 29, porque eu passei a madrugada inteira em claro pra ler o livro, eu não conseguia parar, não conseguia parar de ler o livro. E assim, foi o livro que me marcou muito, 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 muito. Eu confesso que eu só li o livro por conta do recadinho do Nick Hornboy na capa, cativante, inteligente, espirituoso. E sim, que eu tinha, não é preconceito, mas meio que um, sabe, com um livro que, oh meu Deus, tá todo mundo falando, tá, vou deixar pra ler depois. E meu, devia ter lido antes, o meu é com a capa do filme que eu não vi, a capa do filme com a Anne Hathaway com o Jim Sturtz. Eu não vi o filme ainda, me disseram pra não ver, porque é muito triste. E se assim, o livro é triste, o filme deve ser, né, eu quero ver, mas num dia que eu puder ficar dois dias chorando e não tiver que trabalhar. Provavelmente a maioria de vocês já conhece o livro, já leu o livro, né, então eu só vou falar sobre as minhas impressões. E aí vai ter uma parte final especial só pra quem já leu, que nós vamos conversar, tem uma conversinha, porque eu preciso desabafar com alguém. Primeiro, deixa eu ler aqui a parte de trás, pra quem não conhece. Você pode passar a vida inteira sem perceber que aquilo que procuro está bem na sua frente. 15 de julho de 1988. Emma e Dexter se conhecem na noite da festa de formatura. Amanhã eles seguirão caminhos diferentes. Mas onde estarão nesse mesmo dia um ano depois? E aos anos que se seguirem? Bom, a história de um dia é da Emma e do Dexter. Eles se conhecem nessa noite do bairro de formatura. E todo ano depois disso eles se encontram no mesmo dia, uma vez por ano, e acabam se tornando muito amigos. A história gira em torno desses encontros e o que acontece no meio tempo desses encontros com eles dois. Eles sempre estão em lugares separados, distantes, mas todo ano nesse dia eles se encontram. Primeiro, as personagens. Eu gostei muito da Emma, que é a Emma Morley. Eu me identifiquei muito com a Emma. Acho que não tem como, hoje em dia, alguém não se identificar com a Emma, né? Uma mulher dos dias de hoje, digamos assim. Ela é muito fofa, ela é uma personagem muito fofa, gente. Eu gostei muito dela. E assim, quando eu falava, nossa, larga de ser idiota. Parecia que eu tava falando, nossa, larga de ser idiota pra mim mesmo. Sabe? O Dexter dá um ódio tão grande dele. Dá um ódio tão grande do Dexter. Olha, que criaturinha insuportável. Eu tinha hora que eu queria estapear ele. E estapear a Emma também, porque, né, pra largar a mão de ser besta. Mas as personagens são muito bem construídas. O David Nichols escreve muito bem, sim. Ele escreve muito bem. Sabe? Ele consegue enredar a gente no texto e consegue fazer com que a gente entre no texto e fique lá. Como se nós fôssemos um narrador. Sabe? E eu tenho que bater palmas pra um cara que consegue isso nos dias de hoje. Né? Com tanta literatura que você lê e não consegue se identificar. Meu santo bateu com o do cara. Eu gostei muito. E, gente, como não amar um cara que coloca a quantidade de referências que ele colocou neste livro? Isso me lembrou muito Hornby, por causa das referências, né? Mas ele falou do Dostoyevsky, do Tarantino, do Cronberries, sabe? Meu Deus, é muita referência. E eu não sei vocês, mas eu quando eu vejo referência de coisa que eu gosto no livro que eu tô lendo, eu sinto como se estivesse falando diretamente pra mim, assim. Sabe? Eu gosto de ver referência. Eu me sinto bem porque eu me sinto em casa, assim. É como se... Olha, ele fala a mesma língua que eu. É... Assim. Ainda falando de personagens, eu odiei o Ian, que é o namorado da Emma. Ai, que criatura. Gente, a hora que a minha vontade era de dar um tabete na cara dele e mandar ele virar homem, sabe? De verdade. Falar, vira homem, vira homem. Toma vergonha essa sua cara. Porque as namoradas do Dexter, eu não vou nem falar sobre elas, porque... Né? Não vamos nos exaltar. E aí, as percepções que eu tive. Ele me lembrou muito Letra e Música, que é aquele filme lindo com a Drew Barrymore e com o Hugh Grant. Inclusive, eu li o livro inteiro com a imagem do Hugh Grant na cabeça, como sendo o Dexter. O Hugh Grant mais novinho e tal, né? Pra mim, o Dexter é a cara do Hugh Grant. Sem mais. Tanto que eu tenho medo de ver o Jean Sturges no filme, porque ele vai tirar tudo que eu montei na minha cabeça, porque eu montei tudo com o Hugh Grant. Me lembrou muito Antes do Entardecer. Bastante. Principalmente a segunda parte. Me lembrou muito, muito. Que é um filme que eu amo, né? Da trilogia Antes do Entardecer, Antes do Amanhecer. E a outra, que eu não lembro não, Antes da Meia Noite. Né? Que eu não vi ainda. Eu tenho medo de ver, gente. Tenho medo. Vai que acontece coisa ruim. É um livro muito lindo. Muito lindo mesmo, assim. Eu gostei das referências, eu gostei da construção das personagens, do tipo de narrativa, do tipo de narrador. É um livro pra você sentar e ler desesperadamente e chorar desesperadamente. Eu chorei muito durante o livro. Eu ri muito durante o livro. Me identifiquei muito com ele mesmo, sabe? Então, se você gosta de histórias que tenham várias referências. Se você gosta de Nick Hornby, esse é o livro pra você. Se você gosta de John O'Farrell, que é o cara que eu falei esses tempos do Coisa de Louco, esse é o livro pra você também. Sabe? É um livro muito bonito. E o bacana é que ele agrada tanto adolescentes, né? Meus alunos, minhas alunas adoraram esse livro e o filme. Quanto pessoas mais velhas, porque tem uma linguagem intermediária ali. Não é nem tão adulto, nem tão adolescente. É um livro bacana. E aí eu queria ler pra vocês umas partes que eu grifei aqui, que são lindas. Tem uma parte... Eu tô com o caderno. Eu nem coloquei no computador. Tem uma parte que ela fala de ser professora. Porque a Emma é professora, né? Tadinha. Como eu não me identificaria com essa pessoa, gente? Sendo professora. Na página 113, ela fala como esses professores carpe diem. Que ela lembrou de Sociedade dos Poetas Mortos. Outra referência linda, gente. E tudo que ela fala de professora aqui é verdade. Se você leu e não é professora, é bem assim mesmo, viu? Infelizmente, é bem assim. Tinha uma... Ah, tem outra página. Tá bem no final do livro. Tá aqui. Na página 317. Eu já... Eu coloquei isso no meu journal desse ano. Que é uma parte linda, linda, linda. Eu preciso ler pra vocês. Então, veja só. Viver cada dia como se fosse o último. Esse era o conselho convencional. Mas, na verdade, quem tinha energia pra isso? E se chovesse ou você estivesse em mau humor? Simplesmente não era prático. Era bem melhor tentar ser boa, corajosa, audaciosa e se esforçar pra fazer a diferença. Não exatamente mudar o mundo, mas um pouquinho ao redor. Seguir em frente, com paixão e uma máquina de escrever elétrica e trabalhar duro em... Alguma coisa. Mudar a vida das pessoas através da arte, talvez. Alegrar os amigos, permanecer fiel aos próprios princípios, viver com paixão. Bem e plenamente. Experimentar coisas novas, amar e ser amado, se houver oportunidade. Isso eu acho lindo, assim, sabe? Ela escreveu no diário dela. E eu escrevi no meu também, porque eu achei muito bonito. Tem citações lindas. Na página 37. Acho que você tem medo de ser feliz, Emma. Parece que pensa que o caminho natural das coisas na sua vida é ser triste, sombria e macambúzia. E odiar seu emprego, odiar o lugar onde mora e não ter sucesso nem dinheiro. E Deus é livre de um namorado. Eu ri muito disso na época, porque... Oi? Oi, eu sou a Emma. Na verdade, vou mais longe. Acho que você gosta de se sentir frustrada. E ter menos do que queria ter. Porque isso é mais fácil, não é? O fracasso e a infelicidade são mais fáceis. Porque você pode fazer piada com isso. Está incomodada? Aposto que sim. Bem, estou só começando. Acho que é a carta do Dexter pra ela. É... Tem umas partes, se você lembra... Eu marquei bastante coisa, olha só. Resumo da ópera. Leia. Leia porque é muito bom. Inclusive se você for menino. Não é literatura de mulherzinha, não. Tá? É bom. Muito, muito bom. De verdade. Eu não lembro quem já leu e recomendou. Não lembro se as meninas se recomendaram. Não lembro se a Tati e a Ju leram. Não lembro, gente. Se elas leram ou se teve alguma resenha, eu coloco aqui. Faz muito tempo que eu li. Né? Faz tempo que ele foi lançado também. Eu li super atrasada. Eu coloco a resenha aqui embaixo. De quem já leu. E essas são as minhas impressões. Pra você que não leu, pra você que leu. Leia sim. Vale super, super a pena. É muito, muito bom. Agora, pra quem não leu o livro, eu vou mandar um beijo. Obrigada por ter assistido ao vídeo até aqui. Obrigada por compartilhar, por comentar, por tudo. Um beijo pra você. Porque eu vou falar sobre o final do livro. Então, se você não leu o livro, não quer saber sobre o final do livro, você desliga agora e vá ler o livro. Sim, vá ler um dia. Sim, porque vale muito a pena. Só continua a partir deste momento que já leu o livro. Porque a gente precisa conversar. Tá bom? Sim? Já saiu? Já fechou o vídeo? Eu vou contar o final do... Já deu tempo de você fechar? Eu vou contar o final do livro, hein? Preste atenção. Um beijo pra você. Gente que leu o livro, vamos lá. Que vontade de sentar a mão na cara do David Nichols. Que vontade de... Cara, eu fiquei uns três dias com vontade de matar o David Nichols. Gente, por quê? Por que ele matou a Emma? Por quê? Diz pra mim. Por que ele fez isso? Por quê? Sabe? Eu fiquei assim, uma semana. Não, 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 não. E assim, eu passei o livro inteiro com a sensação de que alguém vai morrer. Alguém tem que morrer, porque nessas histórias todo mundo morre. Alguém vai morrer, alguém... Aí a hora que eu tava sussa, que eu falei, ah, que bonitinho, vai ficar tudo... Ela morre. Ela morre. Poxa vida, David Nichols, é muita maldade. Eu sei que a vida é assim, eu sei que as pessoas morrem, mas... Olha, eu fiquei muito triste, gente. Vocês ficaram também? Porque assim... É... Por um lado, tá, eu entendi, é parado de deixar o Dexter sozinho, bem feito. Quem mandou, não ter procurado antes, não ter dado valor antes, essa coisa toda, mas... Poxa, é uma cena muito triste aquela dela morrendo, sabe? E depois o que ele virou, né? Eu não sei se a intenção do Nichols era fazer a gente sentir pena do Dexter. Eu senti, eu senti. Sabe? Embora eu tenha odiado ele o livro inteiro, é... Odiado a personalidade dele, no final me deu muita dó, assim. Né? Porque, poxa vida. E eu nunca mais vou andar de bicicleta na vida. Ande avião, ande carro, ande bicicleta, duas rodas, coisa que foi feita pra cair, pra gente morrer, não vou andar. Estou avisando, não ando mais. Mas e vocês, o que vocês acharam do livro, assim, desse final? Eu acho que combinou, né? Dado o tipo de história e tal, mas eu fiquei muito triste, de verdade. Mas depois a gente fica feliz, lê outros livros felizes. E é isso. Obrigada quem assistiu até aqui. Tá aqui. Vamos ler de novo? Me deu vontade de ler de novo agora. Sabia? Porque faz tempo que eu li, né? Obrigada que você assistiu até aqui, compartilhou, comentou, da sugestão, crítica. Um beijo imenso pra vocês. Cuidado na hora de andar de bicicleta, faz favor. E até a próxima.